Boa noite a todos, boa noite a todas, resultado das eleições acabaram de sair, como prometido Eu estou aqui, publicamente, antes de tudo quero dizer que eu agradeço a todos e a todas que estiveram o tempo todo aqui na minha página Que respeitaram as opiniões, respeitaram os posicionamentos A democracia é isso, é o direito de escolha da maioria do povo brasileiro Nos últimos quatro anos eu saí de uma posição relativamente confortável Como artista e me posicionei diante de todas as questões que aconteceram Trazendo sempre na base do argumento, na base do respeito A minha posição em relação a tudo que acontecia e o que aconteceu no Brasil Eu venho através desse vídeo dizer que respeito e respeitarei Como sempre fiz e como sempre farei o resultado das urnas Que nesse momento eu fecho esse ciclo da minha participação política ativa dentro do Facebook e das redes sociais Nesses últimos quatro anos a minha família, a minha banda, o meu trabalho Ficaram praticamente em segundo plano e eu fiquei vivendo uma vida extremamente cansativa Extremamente dolorosa Lutei pelo que eu acreditava Porque eu acho que é assim que a gente tem que fazer quando a gente acredita em alguma coisa E... Tudo que tinha que ser feito foi feito As pessoas escolheram o caminho para o Brasil Não foram poucas pessoas A diferença foi uma diferença gigantesca O Brasil não está Tão dividido quanto estava na eleição Dilma e Aécio em 2014 A maioria do povo brasileiro A grande maioria do povo brasileiro optou Pela eleição de Jair Messias Bolsonaro Embora eu não o considere o caminho ideal Eu respeito E a partir de agora Eu sou também mais um brasileiro A ser governado pelo presidente Jair Messias Bolsonaro Continuarei aqui fazendo as minhas músicas Me dedicando ao que eu amo fazer, que é música Eu poderia ter me candidatado a algum cargo eletivo E aproveitado toda essa onda política Para poder conseguir um cargo e fazer carreira política Não é esse o meu objetivo Eu sou um artista E como artista eu tenho grandes responsabilidades também Mas eu encerro aqui o meu ciclo de debates, de exposições Espero que se faça uma oposição no Brasil Uma oposição responsável Ao contrário das oposições dos últimos governos Que jogaram o Brasil no buraco Não acho que a gente tenha que procurar culpados agora Acho que aqueles que se colocaram à frente Para tentar a vaga para a presidência da república Devem fazer uma reflexão Tanto os vitoriosos quanto os derrotados E dizer que o Brasil escolheu esse caminho Entre tantos caminhos possíveis Que existiam no primeiro turno Entre tantas possibilidades que existiam no primeiro turno O Brasil optou Ou pelo PT, pelo Haddad Ou pelo Jair Bolsonaro E o Jair Bolsonaro Nas urnas Nas urnas Venceu Então Fica aqui o meu desejo de que o Brasil Possa prosperar A minha torcida Porque eu sou brasileiro Moro aqui no Brasil Quero que as coisas melhorem E espero realmente que a democracia Que a constituição Que os direitos sejam respeitados Seguirei meu caminho Agradeço a todos e a todas Que vão permanecer aqui nessa página Mas encerro esse ciclo A partir de hoje E não quero mais Realmente me envolver Nesse tipo de debate Nesse tipo de discussão A não ser através da minha arte Da minha música Que é o que eu vim para fazer nesse planeta Terra Então força a todos vocês Não desistam Mantenham-se sempre na resistência Na resistência democrática Respeitem Respeitem a vitória Democrática E sigam o caminho Da democracia E a vocês que elegeram o Bolsonaro Cobrem a ele Que ele coloque em prática Um Brasil melhor para todos E principalmente Que ele respeite a constituição E os direitos das pessoas Principalmente das mulheres Dos negros Dos LGBTs E daqueles que não são Religiosos Ou que não compartilham Da mesma religião que ele O Brasil é um estado laico E assim deve permanecer Então força A todos vocês Obrigado Por terem caminhado até aqui E eu vou cuidar Da minha família Vou cuidar Do Detonautas Da minha banda Do meu trabalho Da minha música E vou cuidar Da minha vida E eu espero Que vocês façam a mesma coisa Um grande abraço Tudo de bom para vocês aí Valeu Força a todos Um grande abraço Então saúde Tô 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 Obrigado.